Música Primeiro-ministro participa do Fórum Econômico Mundial Badala Limanulo Ressinhat, Iha Suíça. Primeiro-ministro Kerala Xanana Guzmão Segunda Neha Loviaz em Banação Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial Badala Limanulo Ressinhat e a Davos Cluster, a rua Rússiloram Sanlu Ressin Lima, Toloram Sanlu Ressin Cia, Fulanzaneiro, Tinerinho Rua, Ressinhat. O Fórum Econômico Mundial Nemos, a Seja Libor parte interessada a Sira e o Rússina São Routo, a do Serviço Amuto, que discute o assunto prioridade de Hath, a Nessan, alcança a segurança na cooperação no mundo e da nebela a unidade inteligência artificial, no dar força principal para o desenvolvimento da economia na sociedade, cria crescimento no emprego e a era fone na estratégia a longo prazo para a climática, a natureza ou a energia. Membro do Fórum Econômico Mundial Há-lo discussão do assunto Hathne, também o rinorão da sociedade no Mós empresa Sira enfrenta a realidade e a transformação mundial, o problema baracnebe acontece, a nessa violência trágica e a Médio Oriente, no dar acontecimento real, mudança profunda estrutural, a rua Rússil e a economia, mudança climática da inteligência artificial. Além de neb primeiro-ministro, Kaira Lashanana Guzmán Mós, se a Sorumalu, o líder mundial balão, onde discute novamente a cooperação timor-leste e a setor oi-oi, nebela liga o tema Fórum Economia Mundial. Chefe de governo nebela acompanha a Rússia, equipa o Ministério do Negócio Estranzeiro, se fila falha em Timor-Leste e a Loura Ronulo, o fulanzaneiro, tina rica-rua Ronulo Resinat. Santina de Jesus, Marito da Costa, Jemen. Tchau, tchau.